Olá amigos seja bem-vindo a mais um vídeo no eletrobombas e motores é acabei de montar esse motor é o motor de meio cv é um liquidificador industrial né e padaria e nesse vídeo eu vou demonstrar aqui que você pode tirar muita informação do estatuto do motor para quem está iniciando na área é muito importante porque você consegue identificar a queima é a causa de queima do motor e alguns detalhes é bem pessoal na questão do rebobinamento beleza então é muito importante preste atenção vamos lá antes de iniciar o vídeo eu quero pedir as pessoas que ainda não são inscritos no canal se inscreva né clique em ativar as notificações e de aquele like pessoal é se o vídeo foi útil o que ajuda o youtube a repassar para outras pessoas beleza bom fazendo análise aqui do estatuto o motor você percebe que já está queimado que tem um curto aqui tem outro local que também que está queimado bem aqui pessoal então o motor está queimado não tem dúvida mas resta saber porque ocasionou a queima do estatuto porque desse modo você pode fazer a correção e aumentar a vida útil aí do motor é todo motor pessoal vai queimar é apesar da gente é ter maior cuidado tomar as precauções aí né as proteções do motor mas não tem jeito uma hora ele queima fosse desse modo a gente protegia motores aí de 150 sem cv de cv de uma maneira que não queimasse né então não tem como não queimar mas você pode prolongar a vida útil do motor o primeiro identificamos o motor está queimado segundo porque esse motor queimou então esse é o segundo é problema aí que vamos identificar aqui no estatuto a diversos fatores é que a gente faz o motor queimar mais especificamente no caso desse motor dá para perceber o líquido caiu em cima do motor por dentro também ó tá todo melado então esses motores pessoal é triturador na verdade bombas d'água liquidificador acontece isso por causa do retentor nesse caso do copo do liquidificador então você identifica é por ter esse líquido aqui ó escorreu por cima no caso de uma bomba é centrífica você pode identificar que o estado ele fica todo enferrujado né então uma bomba submersa temos a água misturada no óleo acaba entrando então é problema no selo mecânico ou nos retentores né é dependido do produto no caso desse motor o cliente já tá ciente eu faço algum tempo esses motores para ele né mas ele mesmo falou que não tem jeito acaba trocando retentor novo no copo e com certo tempo acaba vazando no motor então nesse caso pessoal como o cliente já está ciente é menos problemático quando você pega um cliente um pouco enjoado né ele não quer saber muito o que que está acontecendo mas nesse caso aqui é fácil de resolver bom então já identificamos que o motor está queimado a causa de queima né que escorreu o líquido em cima esse motor não tem nenhum tipo de proteção contra isso porque ele não é um motor é blindado você pode perceber tá um pouco apagado mas o ip desse motor 00 eu não tenho nenhum tipo de proteção depois eu vou fazer um vídeo sobre ip que é o índice de proteção dos motores motor não é projetado para isso segundo esse motor é ele é feito em alumínio esse motor é feito em alumínio é tanto faz o alumínio com cobra acaba queimando mais o alumínio tem menos resistência à umidade agora uma dica aqui pessoal em relação ao rebobinamento né é já sabemos que o motor está queimado vamos rebobinar é já sabemos a causa de queima vai trocar o retentor também os rolamento geralmente acaba estragando isolamento tá travado que o líquido ficou caindo aqui em cima em relação ao rebobinamento pessoal é a primeira coisa que identificamos é que ele é um motor original porque é importante identificar se é original porque os dados os dados são confiados você pode retirar o esquema rebobinar é com 100% de certeza que vai dar certo se você fazer conforme está aqui não deixando ralar o fio fazendo ligação errada mas em questão de espiras fio é ligação né você consegue tirar os dados aqui correto eu falei que o motor original mas como eu não identifico se o motor ele é original é por mais que exista excelentes rebobinadores você percebe que o motor original ele é diferenciado só de você olhar as bobinas é tem amarração de fábrica as pessoas também consegue fazer mas principalmente pelo molde das bobinas quando a gente rebobina a gente acaba batendo fica um pouco arredondado e a fábrica não a fábrica acaba colocando é um copo aqui uma peça e com prensa então ele fica todo quadradinho né perfeitinho bonito demais as bobinas bem ajustadinho é a fábrica também costuma usar essas duas cores de fio a gente tem um amarelo e o verde eu vou explicar aqui também que significa temos os cabos de ligações também padrão de fábrica então a diversos fatores pessoal essa fita crepe também aqui na saída as ligações a fábrica costuma colocar como eu falei a gente pode fazer isso mas é o motor original ele é diferenciado segundo eu tenho quase 100% certeza que esse motor é um camada dupla porque porque usa essas duas cores de fio geralmente para separar uma camada da outra então uma camada assim com amarelo e a outra em converte então antes mesmo de abrir o motor já dá para saber que aqui vai ser uma camada dupla não sei se inseram em paralelo mas depois eu vou mostrar mas tenho certeza que o camada dupla outra coisa se ele é um camada dupla é os camada dupla está na bobina de trabalho então vemos por fora então quer dizer que o trabalho está por fora e auxiliar está por dentro agora eu vou abrir a ligação ea gente vai ver se ele é o camada dupla realmente é a massa de fábrica você corta de um lado lado e você vai puxando e você vai puxando já vai saindo ó é bem fácil e você é tirar a linha e a pontinha ó eu vou retirando todinha aqui ó é muito fácil você desamarrar o motor vou tirar com cuidado e principalmente as pessoas aí que está iniciando na área é quando for manusear esses motores com fio de alumínio tomar bastante cuidado para não tá quebrando aqui os fios beleza ele é um camada dupla é um camada dupla em série é com detalhe que ele está fechado o 2 e o 3 então esse verde ele é o 3 porque o outro verde é o 4 então fingir de 4 é 3 ou melhor de 3 e 4 né então aqui é o 3 do outro lado temos uma ponta amarela ele é o fim do 1 o fim do 1 é 2 beleza e aqui temos uma ponta também que o auxiliar colocado junto então esse motor ele tem apenas uma tensão é conforme a placa mesmo menciona um pouco apagada mas aqui é 220 volts é somente uma tensão então esse motor original de a fábrica foi fechado dentro é de vez em quando passam uns barulhos de carro de som porque eu trabalho na avenida é tá muito chato para gravar vídeo eu tô procurando um lugar né tô arrumando lá para ficar é uma coisa melhor e às vezes a gente está conversando e a pessoa não consegue prestar atenção por causa do barulho essa ponta que está sendo auxiliar a gente vai cortar ela beleza vamos cortar ela deixar então o que acontece vamos cortar também essas duas ponta essa e essa essa aqui vai voltar para cá e essa vai pra lá então o que que você pode fazer como esse é o cabo número 1 azul é aqui esse cabo vermelho é capacitou bom então você vai fazer o seguinte quando você for fazer a ligação então iniciou um e saiu do outro lado o número 2 que é amarelo o amarelo um fim de um é dois desse lado é o quatro então quatro veio verde e aqui desse lado aqui é o número três então um e três dois e quatro beleza aqui na série né como iniciou aqui aqui tem uma ponta de fio essa ponta de fio pessoal ela é ligada desse lado é porque já tá saindo a outra ponta aqui então a ponta do verde veio veio aqui pulou pra cá e saiu aqui ó o amarelo fez o mesmo trajeto camada dupla porque tem duas camadas essa em verde e essa em amarelo camada dupla em sério porque fez uma série dessa ponta aqui a gente não tá vendo pessoal é mas é isso que acontece né ela tá aqui se eu abrir que as ligações consigo ver onde foi que ela ligou o mesmo modo que você viu as ligações feitas você faz porque original de fato como estava ligado em série é o 2 juntamente com o 3 né desse modo isso quer dizer foi fechado dentro mas eu posso colocar esse motor para 110 e 220 que começar ligado em sério posso ligar a essa bobina é a bobina aqui principal é em paralela e como tinha uma ponta da auxiliar ligada eu coloquei aqui para baixo junto né então observei tá pega só metade é da fase eu também posso usar essa bobina auxiliar que ela está rebobinado para 110 então mesmo que na placa fala 220 ele pode ser colocado 110 e 20 né tem a opção da opção da sua extensão a única coisa que eu teria que mudar as ligações aqui né saindo seis cabos a opção de extensão e lá no final colocar uma chave seleitura esse motor tem um fio com camada tudo indica que é o fio 20 20 ou 19 tem que fazer a medição ainda mas ele é feito apenas com um fio para cada camada é para quem está iniciando eu acredito que se cortar essas ponta né fazer desse modo que fica mais fácil porque você vai pegar o motor tá vendo a ponta maré do outro lado tá vendo outra ponta verde às vezes pode confundir mas se você cortar no caso aqui que é somente atenção volta a cada ponto em seu lugar fica mais fácil e você tá entendendo beleza então vamos lá eu vou colocar no desenho a gente fazer essa ligação rapidinho aqui então desse lado aqui pessoal temos o fio amarelo e fio verde você pode colocar que eu tinha aqui o fio amarelo e fio verde né bobina da base que o desenho temos a bobina da base então eu não vou colocar como número um né apesar que tá já número um aqui ó vamos colocar o mesmo e vamos tirar aqui ó é duas pontas de fio aqui a número um e a de amarelo e é do outro lado também temos duas ponta se você não conseguir identificar aqui ó você pode abrir essa bobina para cá aí você vai ver que sai daqui ó nesse grupo de bobina então aqui temos o número 4 que é verde e deve ser uma ponta que é o amarelo não tem número mas é amarelo bom então na lógica pessoal é você desenhou as bobinas pontas então se entrou aqui aí sai uma ponta aqui né do outro lado mesmo modo você entrou aqui sai uma ponta aqui então a lógica é que essa ponta está ligada com essa é nas duas camadas tanto o amarelo pulou para cá e saiu aqui contra o verde né que também é verde esqueci de marcar e eu tô falando de um modo aqui para quem tá iniciando conseguir compreender né é isso aqui é questão de lógica então vamos colocar que aqui tem um a amarelo uma ponta de amarelo e uma ponta de verde e também uma ponta de amarelo e aqui uma ponta de verde então o verde veio aqui saiu aqui também é ligado com o verde dessa ponta e vai sair verde é nessa ponta aqui que o número 4 quando você for rebobinar não vai ter verde e amarelo como eu disse esse padrão que a fábrica que usa então você vai ter que colocar uma fita vamos dar exemplo aqui no amarelo do outro lado fita no amarelo do outro lado e do outro lado também então temos esses dois números como saída de cabo um em quatro então filho de um é dois então amarelo aqui vai ser número dois deixa eu colocar aqui ó de um é dois para cada número dois do mesmo lado é o fim do 3 é o 4 143 vamos colocar o três então vamos fazer o caminho contrário número quatro verde ligou com verde saiu o verde número três é isso pessoal já tá é descoberto aqui os os cabos né um dois três e quatro então beleza ó um final do uma é dois e o final do três é o quatro mesmo modo que está o desenho aqui está daqui também ó temos os dois grupos da auxiliar por dentro na mesma posição então é saiu uma ponta bem aqui desse lado não sai pessoal conforme o desenho bem nas pontas é geralmente é e sai mais ou menos aqui ó é para ti é menos é da metade fica praticamente no meio aqui entre a metade e aqui é essa ponta então eu acho que a ponta saiu então coloquei a ponta no desenho aqui mas ela tá saindo um pouquinho atrás né mas ela faz parte desse lado aqui vamos tirar uma ponta tirar uma ponta então o grupo de bobina da auxiliar do lado esquerdo do lado inferior saiu uma ponta do lado direito no canto do lado superior saiu a outra ponta então vamos tirar outra ponta para cá então pessoal sobrou somente duas pontas essas duas pontas é a série e como eu falei nesse modo aqui você tem a opção de duas tensões vamos numerar esse aqui como cabo número 5 que dá auxiliar esse motor de platinado e tem um aqui ó capacitou aqui o centrífugo tem um capacitor eletrolítico então vamos passar pelo capacitou o capacitou depois o platinado e por final cabo número 6 bom então desse modo aqui pessoal eu tenho opção é para duas tensões 110 220 e o modo original que motor estava é o seguinte vamos apagar esse aqui ó para ver se aqui tudo é essa ponta número 5 tá ligado junto com dois com três né então vamos tirar esses dois números aqui ó ó e eu sim vamos trazer esses cabos para cá ó e estar ligado assim essa ponta ela vai para o capacitor continuou do mesmo modo e ela sai o platinado entrou aqui no platinado saiu e percebe que o número um é tirado uma ponta bem aqui ó então essa ponta pessoal ela vai ser ligada aqui beleza porque aqui ela vai dar a reversão que motor é preciso ir para girar do lado correto se eu pegar essa ponta tirado um aqui ó que já tá com a gente de definida original se eu ligar ela junto com quatro ela vai girar para o outro lado e eu vou mostrar aqui no motor fica mais fácil de entender né então original estava assim essa ponta pessoal da auxiliar vai o capacitor conforme o desenho beleza aqui temos é o platinado uma ponta do platinado vai aqui esse modo e esse cabo vermelho ele vai aqui ó e na outra ponta do platinado ficou do mesmo modo que está o desenho junto com um cabo azul entrou no platinado patinado capacete o outro capacitor entrou na bobina auxiliar platinado entrou no capacitor o capacitor e vai para bobina auxiliar você pode fazer esse esquema que eu estou fazendo aqui é quando for tirar os dados do motor eu falo para quem tá iniciando fica mais fácil é de você conseguir fazer a ligação então aqui pessoal apliquei a detenção nesse cabo e nesse conforme original para 220 vai vir a lâmina vai estar fechado pelo centrífugo pode descarregar aqui no capacitor na verdade vai carregar o capacitor que vai descarregar na auxiliar né dando partida no motor auxiliar ela vem aqui liga em ser com essa isso aí nessa ponta é trajeto final da auxiliar esse foi alguns exemplo que eu citei claro que tem muito mais você pode observar também no estator para ver se não tá carcassiano se tem fogo na estampa e muito mais informações beleza mas por enquanto essas de que eu queria passar se inscreva no canal ative as as notificações e até a próxima valeu